Música Só vindo, só tem 11 anos e ela quer ficar comigo Só vindo, só tem 11 anos e ela quer ficar comigo Quando ele fude aqui com ele, deixa a cunhada em casa malzita Que a roupa da merda é só parada Ela pode tomar, pode unistar, desmogadar, toda arrumada Partiu, não vale, não vai dar nada Partiu, não vale, não vai dar nada Joga o seu cumbum, fala pra cá que eu vou te instalar Deixei a fiel em casa e pra recompensar Joga o seu cumbum, fala pra cá que eu vou te instalar Deixei a fiel em casa e pra recompensar Joga o seu cumbum pra lá e pra cá que eu vou te instalar Deixei o avião em casa e pra recompensar Joga o seu cumbum pra lá e pra cá que eu vou testar Deixei o avião em casa e pra recompensar Deixei o avião em casa e pra recompensar Joga o seu cumbum pra lá e pra cá que eu vou testar Deixei o avião em casa e pra recompensar Joga o seu cumbum pra lá e pra cá que eu vou testar Deixei o avião em casa e pra recompensar Deixei o avião em casa e pra recompensar Sou o seu cumbum pra lá e pra cá que eu vou te usar Eu sei, a minha é o em casa e pra recompensar Eu sei, a minha é o em casa e pra recompensar É o peixeiro de decote baguada É o peixeiro de decote baguada É o peixeiro de decote baguada